O vídeo de hoje é um especial para o dia dos namorados. O melangei veio aqui diretamente dos Alpes Suíços em busca de uma receita deliciosa para você. Alpes suíços, cara? Ah, não importa. Eu sei que a receita é uma delícia. Tá curioso? Não esquece de se inscrever, ficar aqui no vídeo, deixar seu comentário e fala pra gente o que você vai fazer em casa. O melangei está aqui com uma convidada especial, minha amiga Graziella Grazi. Olá! Obrigada, querida. Ai, que bom estar aqui. E a Grazi vai preparar pra gente uma receita especial, romântica, quentinha, para esse dia dos namorados. É uma receita chamada? Trufade. Esse nome é difícil. Uma trufade. É, parece complicado, mas não tem nada de trufa, essas coisas assim. Ah, porque senão a gente já ia estar pensando aqui, meu Deus, receita de milhões, literalmente. Gente, olha só, é super simples o negócio. Essa receita vem de uma região de montanhas, por isso que a gente está aqui na minha casa, nas montanhas, né? No meu Chateau Grazi. Meu Chateau Grazi. É, que é pra esquentar mesmo no inverno. É uma receita francesa, mas a França não é só Paris, é uma região que se chama Auvergne, que são montanhas muito altas e tem, por exemplo, disponível batatinhas. E lá na região, a gíria para essa batatinha dura, pequena e tal, é trufa. Gente, não tem nada de trufa, essa receita. Nada. Então dá para o nosso seguidor fazer tranquilamente essa receita em casa. Lá, amor, olha só, eu amo comer essa receita quando eu estou lá na França. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer, né? Assim, é um desafio, mas eu topei esse desafio de vocês, do melanger, exatamente porque é super simples. E só leva esses ingredientes? Só, eu, na verdade, eu gosto tanto dessa receita que a última vez que eu fui à França, eu trouxe um queijo, que é Latam, fresca, do Cantal, que é a grande montanha dessa região, mas pode fazer com queijo Minas, padrão mesmo. Tá aqui, tá? Ele é um queijo aqui, não é tão duro, porque, pelo que eu estou entendendo, isso vai derreter? Vai, vai derreter, vai ficar maravilhoso. É quase que um, como é que chama, aquele purê de batata ligou? Não, é assim, na verdade, o aligou é da mesma região. Purê aligou é aquele purê de batata que depois a gente coloca, quando ele está para finalizar, coloca aquele tanto de queijo, que a hora que você levanta, fica aquele queijo todo puxento. Qual a diferença do purê aligou para essa trufada? Essa aqui é mais rústica, é mais fácil de fazer ainda e para mim, assim, eu prefiro, assim, é deliciosa e fica puxento também, mas a ideia é que a batata não fique toda amassadinha, não. Você corta a batata, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então a batata vai ser cortadinha ou fatiada, bacon, bacon, alho. É porque, assim, tem várias versões dessa receita. Então a gente tem que fatiar a batata e para ela dourar, tem gente que coloca só manteiga. Para dar um gostinho, assim, de alguma carninha e tal, tem receitas que vão com bacon. E aí depois você junta dois dentes de alho, mais moidinhos, assim, nem precisa fritar o alho junto com o bacon, não. O alho vem no final. É. Antes ou depois do queijo? Antes do queijo, vai ficar bom. Vai ficar ótimo. Gente, para o dia dos namorados, essas receitas quentinhas, românticas, que vão comendo aqui com um vinhozinho. Quem tem lareira em casa, acende a lareira. Aqui em Minas, quem tem um fogão a lenha, acende o fogão a lenha. É delícia. É delícia. Aí depois você colocou já a batata. A batata. E essa batata vai ficar aqui por quanto tempo? Mais ou menos uns 20 minutos até ficar mais macia. Tá, então ela vai praticamente cozer ali no vapor. Isso. Não tem água, não tem nada. Não tem nada. Com o que a gente vai servir esse prato? Com o que se come lá? Geralmente com uma carne. Tem várias opções. Você vai num restaurante da região de alverno, tem várias opções. O espato, o boi, o que você quiser. É sempre carne. Tem umas opções que você escolhe uma salada para servir. Tá. Mas eu prefiro a carne. Claro. Eu vou fazer para acompanhar esse prato um bombom de alcatra. Ai, que Deus. Que eu acho que combina hiper bem. A receita, se você quiser a receita desse bombom de alcatra, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer um post especial desse bombom de alcatra para acompanhar a nossa receita francesa, que é? True Fade. True Fade. Então, né? Já deram uns 20 minutos, então estou verificando aqui se a batata está no ponto, se não está muito dura e estou fazendo a rapa do tacho porque essa crostinha no fundo da panela é uma delícia. Então, a batata já está no ponto, ótimo. Agora, eu juntei o alho. O alho, foram dois dentes de alho, picados bem pequenininhos ou então pode ser ralado. Agora, eu já estou colocando o queijo. Para um quilo de batata, 500 gramas de queijo. Dois para um. É uma receita para quatro pessoas, mas como a gente tem o Igor, que come bem, assim, né? A gente fez essa quantidade. Colocar por cima, o queijo não pode ficar líquido. Ele tem que derreter, tem que ficar puxento, mas não pode ficar líquido. Então, eu coloquei um pouco e agora eu vou misturar em um fogo bem baixo e depois eu coloco o resto do queijo. Acabamos o nosso almoço do dia dos namorados. Eu queria agradecer a Grazi. Grazi, foi extremamente saboroso esse prato. É um prato que, aparentemente, ele é muito sofisticado, até mesmo pela história dele. Mas que é um prato extremamente prático, barato, né? Qual foi a maior expectativa, sim, e deu tudo certo? Deu tudo certo. Eu estava morrendo de medo porque foi a primeira vez que eu fiz esse prato. Eu adoro comer esse prato e nunca tinha feito. Mas foi tão simples, Lamu, e eu fiquei tão feliz. Sem modéstia nenhuma. Vocês veem que melangir também é aventura. Viemos aqui para saborear um prato que era a primeira vez que a pessoa fazia. Querido, queria te agradecer. A paciência de ter nos recebido aqui. A receita é fabulosa. Recomendo que vocês todos façam em casa. A gente vai se despedindo aqui. E desejando a todos vocês um feliz dia dos namorados. O meu está ali atrás das câmeras. Gato, beijo, te amo. E não se esqueça de, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha e comenta aqui, ó. O que você achou desse vídeo e para quem você vai fazer essa trufada. Merci aos meus amigos français que me apresentaram essa receta e esse plat que eu adoro. É isso aí, ela já está mandando recado para alguém e tudo mais. A gente coloca aqui a tradução para vocês. Tchau, pessoal. Grazi. Gato. Vambora. A gravação acabou. Pode ficar aqui. Vamos, gente. Acho que vocês exageraram no vinho. Obrigado.